Claquete! Quem acompanha o canal aqui há um certo tempinho já deve ter visto que eu cheguei a comentar alguns episódios isolados de Steve Universo quando ele estava chegando ao seu final. Porém, eu nunca falei sobre o último episódio, sobre o episódio mudar de ideia. Na época, eu queria confirmar que aquele era o último episódio e também digerir tudo o que havia acabado de acontecer. Mas aí veio o filme, Steve Universo futuro, eu acabei dando atenção pra outras coisas aqui no canal e essa pauta foi ficando cada vez mais esquecida. Por isso, no vídeo de hoje, eu, Juliana Korner, vou fazer uma análise geral sobre a série de Steve Universo clássico e, por consequência, também falar sobre esse final. Hoje, se você gosta de Steve Universo, aqui no card vai ter uma playlist com vários vídeos que eu fiz sobre essa série. Também eu vou pedir pra você se inscrever no canal porque vai vir outros vídeos sobre esse universo, além de deixar aquele gostei que me ajuda bastante. Sem mais delongas, vamos à análise de Steve Universo. Se por um acaso você caiu nesse vídeo de paraquedas ou um amigo seu te mandou esse vídeo para te convencer a assistir essa série, Steve Universo é um desenho animado que estreou em 4 de novembro de 2013 no Cartoon Network. Ele conta com 5 temporadas de 160 episódios de 11 minutos e teve seu último episódio exibido dia 21 de janeiro de 2019. Steve Universo é o nome do protagonista da história, um menino que é metade alienígena e metade humano, que vive em uma cidade fictícia chamada Bit City. A série tem início com o Steven começando a sua jornada a se tornar uma Crystal Gem, onde as Crystal Gems são grupos de uma raça alienígena que estão protegendo a Terra de monstros e outras ameaças. Onde a história de Steve Universo vai falar sobre o crescimento do personagem e como essa relação intergaláctica está ligada a isso. Outros contextos importantes é que essa série foi criada pela Rebecca Sugar, a primeira mulher sozinha a criar uma animação no Cartoon Network, a qual a mesma trabalhava em Hora de Aventura antes de trabalhar somente na sua série. Apesar de Steve Universo ser popular com amplas faixas etárias de pessoas, ele ainda é um desenho destinado a um público infantil e infanto-juvenil, onde o Common Sense Media diz que ele é apropriado para crianças por volta de 10 anos, o qual seu público-alvo não define a sua qualidade. Eu sempre falo que infantil tem que deixar de ser sinônimo de algo ruim. Uma obra ser destinada ao público infantil define a forma que a história e a mensagem serão abordadas, não a qualidade. Steve Universo tem uma mitologia complexa, uma história longa e várias mensagens sobre questões humanas sensíveis, onde ele tem que fazer com que o público mais jovem não só entenda o que está acontecendo, como também que ele se divirta com isso. Eu lembro em uma entrevista que a Rebecca Sugar tinha dado uma ideia de um episódio no qual o Steven teria que meditar sobre os seus problemas, ou pelo menos algo por aí. Só que os roteiristas, ou os produtores, eu não lembro muito bem, falaram que as crianças não iriam aguentar um episódio inteiro sobre a meditação, que iria ficar muito chato e não iria prender a atenção delas. O episódio em questão era Educação de Consciência, que vai falar sobre os problemas de ansiedade do Steven, mas de forma bem mais dinâmica e atrativa. Porém, a ideia continua a mesma, uma mensagem bem relevante para um tempo que a saúde mental está começando a ser melhor discutida. Então não, a série não vai abordar os problemas de forma mais, entre aspas, adulta. Mas isso, primeiro, não tira todas as reflexões que o desenho traz. E segundo, tem muito adulto por aí precisando ver uns desenhos animados para ver se cresce. Porque uma das vantagens de ser algo para um público mais jovem é que a mensagem fica bem mais clara e mais fácil de ser absorvida. Para mim, Steven Universo é um exemplo de que dá para criar algo para o público infantil sem aquela desculpa de que ah, é para criança, criança não se importa com qualidade. Aqui, há uma clara preocupação de com quem se está falando e como se está falando. Onde eu acho que, por conta dela falar sobre temas tão atuais e de forma tão compreensível que ela atinge tantas outras faixas etárias além do seu público-alvo. Como eu disse, Steven Universo tem uma mitologia complexa e uma história longa. Onde, como ele é um desenho que está começando em uma indústria de desenhos animados, de séries episódicas que se tem o monstro da semana a ser derrotado e saindo em uma indústria onde os desenhos estão se tornando mais seriados com uma história linear ele é um perfeito exemplo desse mix entre esses dois tipos de série desses dois tipos de narrativa de série o começo de Steven Universo parece claramente como uma aventura do Steven em se tornar uma Crystal Gem sem grandes pretensões mas conforme a narrativa decorre e novos personagens são apresentados aquele universo vai ficando cada vez maior e a história mais profunda onde essa mitologia é colocada com bastantes espaços entre os episódios e até agora depois que a série foi finalizada a gente ainda não sabe sobretudo sobre esse universo porque a Diegese está ali para servir a história e não é o foco o que não quer dizer que ela não foi bem construída pelo contrário a gente tem curiosidade sobre essa mitologia justamente pela riqueza de detalhes que eles não precisaram usar mas que a gente repara em muitos deles se a gente reassistir a série a construção do universo e da mitologia de Steven Universo era mais demonstrados nas interações entre os personagens do que em uma explicação ou em uma demonstração concreta afinal das contas a melhor forma de você saber como um local funciona é observando como essas pessoas agem e interagem o qual Steven Universo mescla uma história de cotidiano com a história de uma aventura fantástica espacial porque a vida do Steven é essa mistura de sair para comprar uma rosquinha em um dia e no outro ser sequestrado por uma alienígena do mal o que me vem ao ponto mais importante que essa é uma série sobre o Steven Universo Steven Universo poderia ser chamado Crystal Gems poderia ser chamado Homeworld poderia ser chamado Rose Quartz ou qualquer outro nome significativo para a história mas ele se chama Steven Universo não só porque ele é o protagonista mas porque essa é a história da sua autodescoberta como indivíduo tanto que a história inteira é contada a partir da visão dele onde ele aparece em todos os episódios o que eu acho particularmente ruim porque Steven Universo tem uma gama de personagens muito maravilhosa mas a gente só tem um ponto de visão que é do Steven onde eu acho que a mitologia e a história ficariam mais ricas se a gente tivesse outros pontos de visões porém aí essa não seria uma história sobre o Steven mas uma história sobre como o Steven parou as diamantes o final de Steven Universo é tão bom porque ele nos lembra que essa não é uma história de bem versus mal não porque o Steven resolveu tudo na conversa mas porque ele quem se torna o foco e não o conflito que ele foi resolver onde ao ele enfrentar a diamante branco as coisas só mudam quando ele descobre ser ele mesmo Steven Universo é um menino que tem grandes expectativas sobre ele que a todo momento era comparado com a sua falecida mãe conhecendo a cada episódio um novo elemento sobre a sua origem alienígena cada elemento que ia ficando cada vez mais pesado para ele carregar a série tinha que ser na visão exclusiva dele para a gente ver tudo o que ele estava passando e entender assim como ele que tudo sempre foi a partir da visão dele tudo sempre foi sobre ele antes de eu parar de falar um pouco sobre o Steven e falar sobre as outras personagens aqui no card vai ter um vídeo no qual eu falo como que o Steven é uma desconstrução do protagonista masculino na série de Steven Universo há uma gama considerada de personagens o qual ele segue uma estrutura bem diferente daquela de um trio ou de um grupo de personagens que seguem uma aventura que estamos cansados de ver nos desenhos de fato há um certo grupo principal que é composto pela Garnet Pérola e Ametista mas como essa é uma série focada no Steven elas acabam ficando de certa forma como coadjuvantes tanto que a relação que elas têm com o Steven é bem mais de mães e irmãs mais velhas do que de um grupo igual tanto que eles nem fazem todas as missões juntos as missões que requerem todos os integrantes juntos são as missões mais importantes e que tem um ponto mais impactante na história onde na maioria dos episódios o Steven vai revisando a sua atenção o seu ponto de visão entre as personagens no geral não só entre as Crystal Gems o que não quer dizer que o desenvolvimento delas é pequeno visto que é preciso o Steven para mostrá-lo porque como essa é uma série longa dá tempo de mostrar cada problema de cada personagem e resolvê-los aos poucos claro que terá uma outra personagem com mais atenção a Garnet por ser uma fusão estável não precisa ser tão trabalhada ou os segundos coadjuvantes que são a Peridote a Lápis a Bismuth o Greg a Cone e as Diamantes essa segunda parte de personagens vai ter o seu desenvolvimento concentrado em alguns episódios e vão ter mudanças mais digamos que rápidas do que as outras afinal é muito personagem para um só ponto de visão onde todos esses personagens são únicos e cada problema que eles têm são problemas diferentes justamente para a série falar sobre um grande número de questões o que me vem ao fator dele ser o desenho da década de 2010 pois é o meu primeiro pensamento sobre representatividade e encher o universo é sobre a representatividade LGBTI+, que o desenho trouxe para o meio das animações infantis onde em 2013 que foi quando ele estreou as coisas estavam bem diferentes do que estão agora eu lembro que na época a dubladora da Marceline de Hora de Aventura teve que negar a suposta confirmação de que a personagem dela teria tido um envolvimento romântico com a princesa Jujuba e não era por causa de spoilers porque a série só estava a começão eu duvido que o final já tinha sido planejado então Steam Universo começa focando a história em outras questões digamos assim mas que sempre demonstrou um amor mais livre que as outras animações onde essa demonstração de amor fica mais clara até desaguar um casamento do mesmo sexo sendo o primeiro desenho a mostrar esse tipo de união tão explicitamente pelo menos em um desenho infantil onde esses personagens não estão ali para ganhar biscoito da comunidade LGBTI+. Eles têm parte efetiva na trama e têm as suas diferenças abordadas de forma bem natural eu não falo que o Steam Universo é responsável isolado pelas novas inclusões dos personagens LGBT visto que durante a exibição de Steam Universo houveram personagens personagens significativos que saíram do armário e que contribuíram para que o mesmo tivesse o seu final inclusive se você quiser um vídeo o qual eu faço uma história dos personagens LGBT nos desenhos animados comenta aqui embaixo mas com certeza Steam Universo é um marco para a inclusão desses tipos de personagens principalmente que apesar dele ter sofrido vários boicotes por conta desse casamento ele ainda foi uma animação muito popular e lucrativa onde Steam Universo também vai incluir nessa diversidade uma diversidade de corpos e aparências uma diversidade que também condiz com a história pois essa é uma história que encoraja as diferenças e encoraja seguir cada um a sua maneira de ser então não faria sentido uma série que fala como ser diferente é bom ter personagens iguais pelo contrário personagens iguais é justamente o que Steven vai combater porque quem queria que tudo estivesse em um padrão estabelecido era a grande autoridade e diamante enquanto as Crystal Gems só queriam que todos fossem livres para serem quem eles quisessem ser cada personagem não é só o único na sua personalidade e problemas pessoais mas também no seu desenho o que me leva repitam comigo traço cartunesco não é inferior eu realmente entendo as pessoas terem preferências por traços ou desenhos o traço de Steam Universo por exemplo não é um dos meus favoritos mas eu jamais posso falar que ele é inferior ou que ele não está servindo ao propósito que lhe foi dado a produção tem que servir ao objetivo da história e ao seu público-alvo o tipo de animação se vai ser tradicional ou 3D o traço do desenho o design dos personagens tem que conversar com a proposta da narrativa Steam Universo é um desenho voltado para o público infanto-juvenil que tem várias mensagens sobre amar o próximo ser positivo cuidar de si mesmo além da mitologia da série dizer que as cores são importantes então não faria o menor sentido ela não ter cores vibrantes e um estilo de desenho pontiagudo Steam Universo é redondo e colorido porque a história é fofa e colorida onde esse traço que segue mais as formas geométricas do que a realidade são ótimas para criar diversidade e semelhanças e aparências que a série tanto precisa visto que como eu disse essa é uma série que demonstra a liberdade de ter a sua própria forma e a prisão que é seguir um padrão a série tem a liberdade que cria pérola tão iguais mas tão diferentes visto que elas tem o seu corpo padrão mas os seus exteriores próprios mas eu colocaria que o diferencial de Steam Universo está na parte sonora a série constrói um repertório musical que vai desde músicas sobre um biscoito de sorvete gato até letras mais pessoais de autoaceitação as quais essas músicas não só fazem parte da história demonstrando os sentimentos de alguns personagens mas também às vezes são o meio mais fácil de se passar uma mensagem como é o caso de Aqui Vem o Pensamento onde as músicas que não são só tão bem trabalhadas como a trilha sonora que é a música que fica de fundo é pensada para cada personagem específico e segue um padrão por exemplo as fusões originais tipo a Garnet são tocadas por um instrumento só enquanto as fusões que apareceram depois tipo a Stivone são a junção de dois instrumentos do Steven e da Connie onde essas músicas são presentes e dizem algo por exemplo Quando o diamante amarelo aparece primeiro vem a música dela que é uma música estridente e aguda que realmente demonstra a presença sonora como uma diamante precisa demonstrar além das inserções sonoras que são colocadas e tiradas com propósito onde aqui no card vai ter outro vídeo em qual eu falo um pouco mais sobre isso Eu acho que já falei e exemplifiquei como Steven Universo é uma obra bem feita e coesa então deixa eu falar um lado mais pessoal meu Steven Universo foi uma das poucas séries que chegaram nas minhas favoritas por conta dele e não por conta das minhas emoções em torno dele deixa eu explicar normalmente quando eu coloco uma obra como uma das minhas favoritas é por conta de um sentimento positivo que ela me fez sentir naquele momento por exemplo o Capitã Marvel que também me deu essa mesma sensação de me ver na tela assim como eu também prefiro Frozen 2 que foca mais na Elsa e em assuntos que prendem mais a minha atenção apesar de eu não achar que esses dois filmes sejam maravilhosos ou tão bem executados assim meus favoritos não tem necessariamente a ver com a qualidade mas em como eu me envolvi emocionalmente com aquela obra só que eu não tenho nenhum desses sentimentos por Steven Universo claro há personagens como a Peridote por exemplo que me cativam mais porém essa foi uma série que não ativou nenhum desses sentimentos de identificação ou atração e mesmo assim foi uma série que me fez me importar tanto quanto as outras as minhas emoções não precisaram colorir Steven Universo a série tem tanta cor própria que me encantou mesmo assim eu poderia ficar aqui horas e horas exemplificando todos os detalhes de como essa é uma série especial mas aí o vídeo ficaria bem maior do que já tá e eu perderia várias pautas de vídeos sim ainda vai ter mais vídeos sobre Steven Universo inclusive eu pretendo fazer uma mesma análise que nem essa para Steven Universo futuro só o tempo dirá se Steven Universo será o desenho da década de 2010 mas eu já coloco as minhas fichas nele bem esse foi o vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado e se gostaram clique no gostei e se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo aqui do lado vai ter uma playlist com vários vídeos que eu já fiz sobre Steven Universo e aqui embaixo vai ter um vídeo que eu fiz sobre Kipo que eu acho que é uma boa animação para assistir depois de ter terminado Steven Universo eu sou Juliana e até tchau Deus que calor desgraçado eu estou suando demais tchau